Bem-vindos, nerdinhos, é tudo, os fãs de Jorges, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes agora analisando gulags, é minha segunda ocupação. Então, saiu até uma notícia sobre isso, a gente tem comentado muito nas lives que esse gulag, essa mudança do gulag pra Nooktown, né, pra refletir um pouco do Black Ops Cold War, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O gulag do banheirão era maravilhoso, era fácil de assistir e dar calve, essas plataformas colaboram muito, e é um gulag assimétrico, o gulag é assimétrico que dá vantagem pra um dos lados. Primeiro, né, não precisava dessa forçação de barra pra trazer o Cold War pra dentro do Warzone, pelo amor de Deus, a gente gosta do Warzone do jeito que tá, a maioria da galera gosta do Warzone que veio junto com o Modern Warfare, né, mas beleza, vai lá, forçação de barra. E aí nós vemos claramente que o lado que tem o carro, né, ali a ruína, a carcaça do carro quebrado, ele tem uma vantagem muito absurda, porque se você correr atrás do carro, você é abaixado, ganha. Um red glitch e uma proteção, né, do metal do carro absurdo, então você pode trocar ali de trás do carro, que é uma posição de vantagem. Tem alguns players aqui reclamando no Twitter, falando que, né, aliás no Reddit, falando que 40% dos gulags, das minhas mortes do gulag, são de inimigos camperando atrás do carro, né. É foda, é foda, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer, né, eu não sei o que dizer, eu quero, eu não, é isso, é isso aí, é isso aí. O gulag novo não precisava e veio pior do que o que já estava, eu não acredito que ninguém tenha gostado dessa mudança. Se você gostou dessa mudança, põe nos comentários que eu quero te conhecer, que você é muito exótico. E é isso, a galera tá reclamando no Reddit, tá reclamando no Twitter, dificilmente a empresa vai dar qualquer tipo de ouvidos pra gente, porque tem outras preocupações muito mais urgentes. No lugar desse gulag poderiam ter gastado tempo fazendo tantas outras coisas mais importantes, né, tantas mais, meu Deus, beleza. Melhorando o lobby privado, banindo o cheater, né, enfim, balanceando armas, consertando os attachments, os acessórios do Cold War, que estão todos com a descrição errada, estão todos desbalanceados, mas é isso, basicamente é isso. E nós temos outra notícia também. Jogadores profissionais de Warzone, durante o Twitch Rivals, no valor de 250 mil dólares, pediram pela remoção da skin Pay to Win da Rose. É uma skin da Season 5 que veio no passe de batalha, que é a skin Rook, né, que é aquela skin toda preta. A Rose com traje de mergulho e também com uma pintura facial preta, não mostra nem os olhos, né. A gente já falou sobre camuflagem aqui, a Rose não é a melhor skin pra todos os ambientes no Warzone, mas é uma skin que é insana em ambientes fechados, ambientes sombreados, né. Tem até um videozinho aqui muito interessante e tem também uma imagem, ó, essa é a operadora, né, Rook, a skin lendária aí do passe de batalha, não dá pra ver direito porque essa imagem ficou meio zoada. Esse aqui na sua tela é o Huskers com a carinha de... Quando, dentre os 54 operadores presentes no jogo, com diversidade, uma diversidade absurda de skins, apenas a Rose e o Rook entrava no lobby do Twitch Rivals. A cara do Huskers. E aí o Huskers falou na live dele, ele falou assim, eu espero que essa skin seja removida do jogo. Enfim, a maioria das pessoas vê uma vantagem insana em se usar a Rose. Honestamente, eu não gosto da ideia, mesmo que eu tome alguma desvantagem em ambientes fechados, eu não gosto da ideia, não gosto de ir com todo mundo, sem-maria vai com as outras, mas dá um pouco de preguiça quando você vê todo mundo usando, né. É chato e claramente não é uma coisa... Uma coisa sadia pra comunidade, uma coisa que a galera gosta de ver acontecendo. Bom, temos um vídeo, inclusive, pra ilustrar isso, um vídeo colocado no Reddit, é um vídeo onde o jogador tá usando aqui um filtro da NVIDIA ou um software de Vibrance, né. Ele vê a tela muito mais colorida e destacada e você vê como os inimigos têm dificuldade de ver a Rose no escuro. Aqui ele troca tiro, coloca uma termita e ele sobe no cantinho que é escuro. Na tela dele já dá pra ver que é bem sombreado. Ó, os adversários ficam completamente perdidos, velho. Você no cantinho escuro esquece, completamente perdido, completamente perdido. Não tem o que fazer, né. Então é... A Rose, ela é hegemônica, tá. Ela domina. Ou, como vocês preferem chamar, é meta. É, novamente, não gosto da ideia. Acho pouco divertido que todo mundo usa uma skin só. Eu não uso, não gosto, não vou usar. Mas, tem essa hegemonia aí, tem a sua vantagem clara, né. Se você esconde dentro de uma casinha, você vai ser mais dificilmente visto. Querendo ou não, casinhas são bons lugares de cover, são bons lugares pra você ficar intocado. É um jogo de sobrevivência, querendo ou não, você tem alguma vantagem. Prefiro ficar com minha camuflagenzinha de floresta. Mas, os profissionais aí, quem for disputar dinheiro, se tiver valendo dinheiro, todos os 148 jogadores de um lobby privado vão usar a skin da Rose. Vai ficar boring, né. A própria matéria do Charlie e Intel tava falando que dificilmente essa skin vai sair do jogo porque os jogadores compraram e pagaram o passe de batalha na Season 5. Então, é ruim você retirar um benefício que a pessoa pegou comprando o passe de batalha. Porém, a Ravensoft poderia adicionar algum tipo de reflexão, algum tipo de detalhe mais brilhante na camuflagem da Rose. Não precisaria necessariamente retirá-la do jogo, mas deixá-la menos camuflada em ambientes escuros. Um detalhe de vermelho, um detalhe de branco, um detalhe de amarelo, qualquer coisa desse tipo. Bom, deixe seus comentários em relação a essas duas notícias. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.